Sucesso Se me esquece e sume, se eu te ver de longe Eu vi na cara e finge que não vi, mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo e sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você e eu E você nunca soube fazer e eu Se me por quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você e eu E você nunca soube fazer e eu Se me por quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro S.W.4, C.C. Gravações Orra, Francisco C.D. Parmeidão Anja Azul, Borentinato Tamo de tudo no forró Academia Benestado, nome Goteiro Cristian Fale mais do meu nome